Música Nossa tia Bina soa muito, amém? Eu quero trazer pra você aqui uma palavra de Deus Pelo qual queimou meu coração hoje e eu acredito que Deus vai estar falando com você Talvez você que me assiste agora, direta essa live Ao vivo, aqui de Goiânia Talvez você encontra-se numa situação difícil, desesperada Precisando de uma palavra de Deus A palavra que temos pra você hoje É uma palavra pelo qual o Senhor trouxe ao meu coração Eu tenho certeza que vai falar com você Tá lá no Salmo 40, a partir do versículo 2 Diz assim, ó E ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama E pôs-me os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro Pôs um novo cântico em minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão isso e temerão E confiarão no Senhor Como é que tá a sua vida? Será que você tem vivido o que o salmista aqui nos descreve? Ele tá dizendo que ele estava num poço de destruição Vivendo no meio a lama Como é que tá o seu coração? Como é que tem sido a sua vida? Será que você tem vivido nesses dias assim? Sem esperança, sem fé Não tendo mais o que recorrer Desesperado Se sentindo lá no fundo do poço É isso que ele está dizendo Eu estava no fundo do poço Mas a Bíblia está dizendo O salmista está nos descrevendo que Mesmo estando no fundo do poço O Senhor estava lá E ele diz mais, né? O Senhor me tirou daquela situação Me levou para um lugar seguro Você precisa confiar Acreditar Entregar o seu tudo Nas mãos do Espírito Santo Eu tenho certeza Que Ele vai mudar a tua história O salmista diz que o Senhor Mudou, mudou a história Ele estava em meio a lama E em meio a essa lama Ele encontrou uma saída A esperança pra mim E a esperança pra você A esperança pra nós A esperança Porque o Senhor está aqui E o Senhor está aí Pastor, o que eu tenho que fazer Pra eu sair desse poço Desse fundo desse poço Como esse homem saiu Acredito que a primeira coisa Você precisa confiar Você precisa entregar Você precisa falar isso pro Senhor Senhor, eu estou no fundo do poço Me tira Você precisa buscar em Deus A sua resposta A sua resposta não está em homens Não está em sistema Não está em governo Mas a sua solução está em Deus Você precisa verdadeiramente buscar Esta solução no Senhor Aí sim você vai ver que tudo vai mudar Ele está dizendo aqui Olha só Pôs-me uns pés sobre a rocha E pôs-me um canto com o dovo em minha boca Quando você entregar Você Verdadeiramente buscar a presença de Deus Entregar o seu tudo pro Senhor Ele está dizendo que O Senhor colocou ele sobre a rocha Queremos estar sobre a rocha Quem que é a rocha? A Bíblia compara Jesus Cristo com uma rocha viva Essa rocha é Jesus Você precisa estar nesta rocha que é Jesus Você precisa estar alicerçado nesta rocha que é Jesus Aí sim você vai ver a coisa mudar E qual que é a consequência disso? Ele diz, ó Ele colocou um canto com o novo Alegria O Senhor colocou alegria novamente nos lábios daquele homem O Senhor colocou novamente um desejo de adorá-lo, de buscá-lo Por quê? Porque ele estava sobre a rocha Porque agora ele não apenas confiava em si mesmo Mas ele confiava no Senhor Você precisa confiar no Senhor Você precisa buscar a direção da sua vida No Senhor Aí sim você vai ver como tudo vai mudar Tudo pode mudar Através de uma atitude sua Somente uma atitude sua Porque se você não buscar essa atitude Você vai continuar na mesmice Eu particularmente já busquei Muito Em coisas Para resolver soluções De problemas que eu tinha Mas eu só aprendi Quando eu busquei no Senhor Eu me lembro que uma fase da minha vida Eu cheguei a trabalhar 14 horas por dia Porque existia um vazio dentro de mim E eu achava que com o trabalho Eu iria preencher esse vazio Mas eu me dei mal Porque eu aprendi uma coisa Somente no Senhor Somente o Senhor é capaz De preencher o vazio Que estava no meu coração Existia um vazio dentro do meu coração E esse vazio Ele foi preenchido pelo Senhor Na medida que eu confiei Acreditei E entreguei o meu tudo Nas mãos dele É maravilhoso Servir a Deus Você está sofrendo hoje É difícil, né? Não é fácil Eu sei que não é fácil Mas Existe uma solução Para mim e para você Buscar no Senhor Você precisa buscar no Senhor Somente o Senhor O Senhor é a nossa rocha A nossa fortaleza A alegria do Senhor O Senhor traz a sua alegria para nós A alegria do Senhor é a nossa força Diz o Senhor Diz a Tua Palavra Tem andado triste Tem faltado alegria Tem faltado o Senhor aí Confia Ah, pastor, eu não acredito Faça uma Reflexão Como é que está a sua vida Vale a pena Vale a pena você Entregar o seu tudo Nas mãos do Senhor Vale a pena você Entregar a sua vida Nas mãos do Senhor E Ele tem o poder Para mudar A tua história Ele tem o poder Para fazer infinitamente mais Foi assim na minha vida Foi assim na vida De doze homens Lá da Galileia Homens comuns Mas que aqueles homens Mudaram a história Da humanidade Homens rejeitados Talvez essa seja A sua condição De um rejeitado Rejeitado pela sociedade Rejeitado pelos seus pais Mas o Senhor Quer te acolher hoje O Senhor O Senhor quer te acolher Agora E mudar a tua história Te tirar Do fundo do poço Foi assim na vida Aquele salmista Ele estava no fundo do poço Mas o Senhor Tirou ele de lá Da mesma forma É com você Se você tiver condições Se você tiver condições agora Coloca o nome No seu coração Eu quero Orar com você Quero pedir ao Senhor Que o Senhor possa Abençoar A sua vida hoje Amém Pai Deus Em nome de Jesus Espírito Santo Te peço Nesta hora Que o Senhor Possa vir Abençoar O teu povo Que me assiste Seja através de uma live Facebook Ou no Youtube Pai Que o Senhor Pai que o Senhor Possa vir Abençoar Agora O teu povo Que o Senhor Possa vir Trazer Deus Luz Esperança Ao coração De cada uma Dessas pessoas Espírito Santo Eu peço Nesta hora Senhor Que o Senhor Possa Consolar Aqueles que choram Aqueles que estão Tristes Abatidos Por algum motivo Mas que o Senhor Venha Trazer A Deus A luz Que o Senhor Possa vir Conduzi-los Para a rocha Que o Senhor Possa vir Tirá-los Do fundo do poço Assim eu te peço Na autoridade Do nome De Jesus Amém Se você gostou Dessa Pequena mensagem Deixe aí O seu comentário Se inscreva No nosso canal Deixe aí O seu like Que é tão importante Para nós Que Deus te abençoe Em nome De Jesus